Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS começa a ser paga na próxima segunda-feira. Professores do ensino médio das escolas públicas já podem indicar os livros didáticos que vão usar a partir do ano que vem. E ainda, mais de 6 mil vagas do Inglês Sem Fronteiras começam a ser oferecidas a partir do mês que vem. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!